Vem, vem Vem na levada que vem Chega e mete, dança, meu bem Vem na levada que vem Suinga, gostoso, neném Chama as manas Vem na levada que vem Suinga, gostoso, neném Chama as manas pra fortalecer Que hoje é noite, é dia de rolê Se não vai, cê vai perder Eu vou dançar, curtir a noite Enlouquecer Enlouquecer Vem na levada que vem Chega e mete, dança, meu bem Vem na levada que vem Suinga, gostoso, neném Vem na levada que vem Chega e mete, dança, meu bem Vem na levada que vem Suinga, gostoso, neném A gente é cria, faz acontecer Terror nenhum Vamos se envolver Tô confiante, eu faço pra valer Sei que tu pira Vai se perder Vai se perder Vem na levada que vem Vem na levada que vem Chega e mete, dança, meu bem Vem na levada que vem Suinga, gostoso, neném Vem Vem na levada que vem É na levada É na levada É na levada É na levada Só as mina bravas Mina de quebrada Se joga no rádio É na levada É na levada Vem na levada que vem Chega e mete, dança, meu bem Vem na levada que vem Suinga, gostoso, neném Vem, vem Vem, vem É na levada É na levada Só as minas bravas As mina de quebrada Vem na levada Vem na levada Braba, braba Braba, braba Vem na levada Vem, vem, vem Vem, vem, vem Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu